Olá, bem-vindos ao Montevertex, bem-vindos ao Cantitário, eu sou a Bruna, moro em Roma, vou contar para vocês como funciona o transporte daqui. Antes de começar, gostaria de fazer uma pergunta, como vocês imaginam que seja o transporte de Roma, de uma cidade grande como esta? E a outra pergunta é, vocês já vieram para cá, como foi a experiência de vocês usando o transporte daqui? Tenho curiosidade. Bem, quando eu cheguei aqui em 2018, eu não fazia ideia de como funcionava o transporte daqui, sofri algumas dificuldades e eu acredito que talvez eu possa ajudar você a ter uma estadia melhor, a ter uma viagem mais tranquila pela cidade. Vem comigo! Vídeo para você que acabou de chegar na cidade ou para você que tem curiosidade de saber como funciona o transporte de Roma. Primeira coisa, quais são os transportes que a cidade oferece? Nós temos aqui trem, metrô, tram, que seria o bonde, autobus, que é o ônibus, e nós temos também contra o que seria o ônibus que interliga as cidades próximas que pertencem à cidade de Roma. Agora, falando um pouco geral sobre o transporte da Itália, não são todas as cidades que têm metrô. As cidades que possuem metrô em ordem de quilometragem são Milão, Roma, Nápoli, Brecha, Torino, Catânia e Gênova. A segunda dica é sobre onde comprar bilhete. O bilhete pode ser comprado em tabacarias ou na edícola, que seriam bancas de jornal. Também há possibilidade de comprar o bilhete nas estações de metrô e em alguns pontos de ônibus. É só prestar atenção, existem máquinas dentro das estações de metrô, como em São Paulo, por exemplo, em que você pode comprar o bilhete. Em alguns pontos de ônibus essas máquinas também são instaladas, então tem a possibilidade de comprar o bilhete ali. Você não pode comprar o bilhete, por exemplo, dentro do ônibus, como em algumas cidades do Brasil. Então, vale a dica comprar o bilhete antes de usar o transporte. Existe também em Roma a recarga mensal. Em algumas cidades da Itália também existe essa recarga mensal, que seria um bilhete mensal. E aí você pode recarregá-lo ou na banca de jornal, ou em algumas estações de metrô, onde tem pontos específicos para recarga. A pergunta é, quanto custa o bilhete? Bem, bilhete simples, bilhete de 100 minutos, que é o bilhete mais barato, custa 1,50 euro. Você tem direito a usar de 100 minutos. Uma viagem de metrô ou uma viagem de trem, com esse bilhete, e ônibus é limitado. Quem for ficar mais tempo na cidade, ou quem não mora aqui, existem outras opções que podem ser vantajosas. Então, basta estudar qual seria o seu caso. Existem bilhetes para 24 horas, 72 horas, tem o TIS, que é para uma semana. Então, de acordo com a sua necessidade, às vezes vale a pena investir em um desses bilhetes. Mas vale lembrar que também muita coisa se faz a pé na cidade. Então, às vezes não se usa tanto o transporte assim. Se você está visitando o centro, está aqui como turista, você pode não usar tanto assim o bilhete, se você gostar de andar a pé e visitar os principais pontos turísticos assim. É possível. Temos o bilhete também, como eu já falei, mensal, que é esse aqui. É um cartão, você recarrega. Você custa 35 euros por mês ou 250 se você optar pela anual. E aí é limitado. Você pode pegar ônibus, trem, quanto você quiser. Outra coisa também que vale a pena ficar atento é se você está na cidade como estudante, se você está desempregado, se você é idoso, existem alguns descontos para essas categorias. Então, verifique em qual você se enquadra. Se você é turista, você não tem esses direitos, né? Então, isso é mais para quem mora na cidade. Uma outra dica muito importante, que nem todos sabem, que na cidade existe uma espécie de controlore. A gente se chama controlore. O que são controlores? Quem são eles? É uma espécie de fiscal que entra nos ônibus, no tram que é o bonde e no trem também. E eles andam verificando se as pessoas timbraram o bilhete, se elas estão com os bilhetes em mãos. Então, o que eu aconselho é assim? Se você está vindo com o motorista, você comprou esse bilhete simples aqui, o que você tem que fazer? Você tem que passar, timbrar eles. Você tem que colocar dentro de uma máquina que fica dentro dos ônibus, dentro do bonde também. E quando é no trem, você tem que fazer isso antes de entrar no trem, porque dentro do tempo não tem essa máquina. Se você for pego com o bilhete, sem timbrar ou sem o bilhete, você paga uma multa de 50 euros. Então, vale muito a pena ficar atento. Essa dica, né? Nem todo mundo sabe e acaba sendo surpreendido negativamente. E muitos, muitos, muitos turistas são pegos e multados. Eu já vi mesmo, eu mesma já vi vários. Bem, isso porque no ônibus, no trem e no tram não existe catraca. Então, como não existe catraca, não tem cobrador. Então, é uma maneira deles verificarem se as pessoas estão pagando o transporte. Tem gente que diz que nunca viu controlores dentro dos transportes. Eu já vi várias vezes, então é melhor não arrecer. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a qualidade do transporte. Aí eu deixo a pergunta pra você. Quando eu falo de uma cidade tão importante, tão grande quanto Roma, o que você imagina sobre a qualidade do transporte? Se você não veio aqui. Se você veio aqui, qual a experiência que você teve? O que eu tenho a dizer é que a qualidade do transporte deixa muito a desejar. Apesar de ter muita opção de transporte, principalmente os ônibus são muito precários, são velhos. Não é difícil você ficar meia hora, quarenta minutos esperando um ônibus. Isso dificulta bastante a locomoção na cidade. Se você vier em agosto, então, evite mesmo de pegar o ônibus. Faça a pé, use o metrô, que é mais garantido, ou ainda o tram, que passa com mais frequência. Agora, se você for depender de ônibus, realmente fica complicado, não é muito fácil. Uma outra coisa a se destacar é que, pelo menos uma vez por mês, ou quase sempre uma vez por mês, nós temos greve aqui. Então, você pode ser surpreendido, está vindo aqui passar as férias, ou é novo na cidade, está indo para o trabalho e é surpreendido com a greve. A greve, geralmente, ela não é total, como costuma ser em São Paulo, por exemplo, mas parcial. Então, ônibus reduzido por mais da metade, metrô reduzido por mais da metade, então, é uma coisa que acaba acontecendo. Isso pelas condições dos trabalhadores de transporte. Bem, a sétima dica, e uma das mais importantes daqui de hoje, é que eu vou falar para você ter cuidado. Cuidado com a bolsa, cuidado com a carteira. Roma é uma cidade segura, mas existem cursos dentro dos ônibus e dentro do metrô. Não é incomum que isso aconteça. Isso acontece muito com turista, porque turista é turista em todo lugar. Desatento, é desembrado, Roma é uma cidade espetacular, então, não é difícil você ficar totalmente mexido e não prestar atenção em nada. Então, preste atenção na carteira, preste atenção em pertences, em bolsa, mantenha tudo próximo. Principalmente em estações grandes como o Términe, dentro do ônibus, onde tem aglomeração, evite ficar desatento. São nessas horas que essas coisas acontecem. Evite vagões do metrô, vagões do meio, porque são vagões mais lotados. Procure para os vagões do fundo, que você não vai sofrer desse problema. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha gostado. Eu gostaria de pedir para você aproveitar o momento e conhecer mais sobre o canal. Temos muitas novidades. Um beijo e até a próxima. Multivertex, seu espaço intercultural no YouTube. Tchau, tchau.